Ok. Quanta operação normalmente há se feita para permitir e se está permitindo no momento na área? Se não começam a permitir um par de chiquitos, um grupo de chiquitos. Mas se não tiver necessidade de obesidade, ela subir. Sim. Como é que está aqui? Ok. Enquanto, vamos lá, vamos lá, sem dúvidas e detalhes, mas vamos lá, 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 vamos lá. Vamos lá, 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 vamos Tinha problema de sobrepeso na Aruba. De maneira que você sabe, o 77% da nossa população tem sobrepeso. E bom, o grupo é um grupo também com o sobrepeso extremo, como se chama obesidade mórbida. Então, obesidade é extremo, quando a pessoa tem o risco de toda a maldade crônica que é por raia e também toda a complicação da maldade crônica. Mas a nossa avaliação não está na onda que não é definida em concreto a máxima quantidade para a alha que quer cubrir, mas a nossa avaliação não está. Nós queremos dar toda a oportunidade, caso que seja especialista no hospital, para junto na mesa, que a nossa alhaça é a quantidade que o alhaça que o alhaça pode cubrir. A banda de esse é a runga dentro de esse aqui um rol também, que o alhaça é feita e pergunta relacionada com a operação na mesa, de loja e finanças. A pessoa não é uma alhaça que o alhaça é feita paga o hospital um lump sum, e então foi de lump sum, e a operação aqui está agora cubrida. Pois dentro de todo o trajeto, não é somente a operação de estômago, mas nós podemos ter também no mesmo trajeto que o alhaça é feita em quase três anos em dia, quando está fora de 2020, nós vamos confrontar com o coronavírus, com um extra peso para o alhaça é feita, de onde está o lançamento, para o alhaça, e ainda com um recorte de 60 milhão para o alhaça é feita. Então, eu vou imaginar que agora, que eu pensei a mencionar também, para o meio da pandemia, a alhaça é feita, ou está monitorando, e acaba a ter esse diferente raporto, mas também diferente comissão, com a alhaça de evaluar diferentes componentes, com o alhaça é feita cubrida, para que se não está bem, se não é eficiente, etc. Dentro de esse, a alhaça é feita uma tarefa, o mestre quer monitorar, que não está, não somente procurando para o cuidado médico, está acessível, mas é porque era eficiente e pagável também. Então, esse é o trajeto que nós está bem, para fazer uma nota negra, que, claro, nós temos um peso adicional agora aqui, para sobrar, em vez de por vista, que nós temos uma placa disponível para invertir em mais projetos no novo, para que a situação e a realidade de vida, que o cobrador cambia as suas coisas, e que nós temos uma tarefa, arriba nos lomba, nós temos a tarefa de cumprir com um recorte de 60 milhões do setor médico, do setor de cuidado, e do qual mesmo este visa, foi início, a Asset Fee, a visa de nota, de acordo com essa aqui, mas nós temos que reformar para garantizar Asset Fee para a nossa futura geração. Passou em nota uma discussão afundada com Asset Fee, como seguro médico, está algo bom para a rua, e está um seguro com o outro país que está evaluando e está introducendo em um país, claro, talvez com a diferença entre com grande ou com chiquito e com paquete de cobertura, está, mas é um hecho que o outro país quer e está introducendo um tipo de Asset Fee cerca-nos. E cerca-nos, na rua, é situação que está, que lamentablemente a pandemia de coronavírus está do duro e Asset Fee tem tarefa. E, pois, a troca, onde é parte que está bom de evaluação, está também a operação na estoma. E para que saque a nossa peda é assegurada de Asset Fee com esta troca, para que tenha paciente, carga e paciente, pois nós estamos em média de evaluação e não tem eficácia com a operação que é a stop, e está volto a clarear a operação que está seguindo. Nós não temos intenção para a stop, tampouco, está, só o mestre chega na solução, na acordo no novo com o especialista e no hospital para o que está a operação na estoma.